Boa tarde, pessoal. Hoje eu vim aqui no condomínio Vilagem do Gramado apresentar para vocês essa casa que ficou um espetáculo. Você que busca uma casa em condomínio, quer ter um contato com a natureza, você não pode deixar de ver essa oportunidade. Pessoal, olha que charme que ficou essa entrada. Eles preservaram as árvores aqui, deu todo um charme, né? A fachada da casa ali, bem moderna, com paisagismo, ficou muito bonito. Olha, aqui quatro vagas, né? Então, olha a fachada, que bonita. Vamos conhecer lá dentro. Estou sem a chave da porta, vamos passar pela lateral aqui. Tem esse segundo acesso aqui, né? Que já entra direto na área de serviço, aqui a lavanderia. Já tem acesso na cozinha, né? Quem chegou com compras, já sai aqui na cozinha. A casa muito bem iluminada. Bem clara, né? Com esses vidros aqui. A paisagem bem bonita, muito verde, olha. Sala para dois ambientes aqui. Estar e jantar. Cozinha aqui integrada ao ambiente. Ficou muito legal. Pé direito alto. Acabamento de primeira, olha. Teto rebaixado. Iluminação em LED. Muito bom gosto. Piso bem bonito. Muita claridade. Olha aquela janela. Vamos aqui para os quartos. São quatro quartos. Aqui primeiro tem o banheiro social. Já com pré-disposição de aquecimento solar. Um espaço muito bacana aqui para fazer um roupeiro. O primeiro quarto. tamanho muito bom. Segundo quarto. Bem bacana também. Terceiro quarto aqui. E agora a suíte master. Com varanda. Com closet. Tamanho muito bom nessa suíte. Olha essa varanda. A vista que você vai ter para a área verde ali. A vista bem bonita. Vou dar um spoiler aqui do quintal. Olha o tamanho desse quintal. Dá para fazer uma piscina. Uma árvore aqui, olha. Que eles preservaram. Ficou muito bacana. Você acorda de manhã aqui nessa varanda. Vê os passarinhos cantando. Bem bacana. Ali é a sala, né? Vamos aqui para vocês verem o closet. Closet de tamanho bacana. E o banheiro aqui do casal. Já com pré-disposição para aquecimento solar. Um nicho ali bem grandão. Vamos lá conhecer o quintal agora. O espaço lá do fundo. Sobrou um quintal muito grande. Terreno aqui são mil metros. A casa tem 215 de área construída. Aqui tem uma varandinha também. Aqui embaixo tem um porão. Dá para guardar as coisas. Do jardim. Guardar um quartinho de despejo. Sabe? Olha o tamanho desse quintal. Muito grande. Tem uma ducha ali. Uma ducha. Aqui. Colocaram uma churrasqueirinha. Uma pia. Um bronze ali. Aqui no fundo tem um canil. Já deixaram um canil pronto aqui. Tem um canil muito verde. Olha que árvore bonita. E um quintal bem grande. Um pezinho de giló. Então é isso pessoal. Tchau. Tchau.